Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Na Catedral Metropolitana de Campinas, as rosas são em memória às vítimas. Ao meio de 15, no mesmo horário em que ocorreu a missa que terminou com uma chacina, a igreja fez uma cerimônia para retomar as atividades. Ficou lotada. Muitos fiéis vieram manifestar solidariedade. O padre, que foi surpreendido ontem pelos tiros, estava no altar e falou com a TV Brasil antes da cerimônia. Se fosse quatro minutos antes, ele conseguiria fazer muito mais vítimas, porque a igreja estava lotada. Não tinha lugar para mais ninguém dentro da igreja. Foi uma pessoa descontrolada que causou uma ferida no coração de Campinas e no mundo todo. Dentro da igreja, as marcas dos tiros se concentram no pedestal de pau-brasil. Foi nessa direção que o atirador efetou vários disparos. Foram mais de 20 tiros. Euler Fernando Grandolfo, de 49 anos, estava entre os fiéis quando levantou e começou a matança. A polícia entrou na igreja quando quatro pessoas já estavam mortas e outras quatro feridas. Tarcísio concluiu esse ano o curso de Biologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sem conseguir um emprego como biólogo, ele trabalha atualmente numa empresa de telemarketing. Fiz somente os estágios obrigatórios, fazendo o exercício de dando aula mesmo. Fora isso, não teve nenhuma oportunidade que eu pudesse literalmente dar aula. O estudo realizado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, comprovou que concluir o curso superior está bem longe de ser uma garantia para conquistar uma boa vaga no mercado de trabalho. Em 2012, cerca de 13 milhões de pessoas tinham terminado a faculdade no Brasil. Esse ano, esse número ultrapassou 19 milhões. A oferta de mão de obra aumentou, mas entre os jovens, quase metade dos formados não trabalha em empregos compatíveis com suas profissões. A pior situação é de quem tem entre 24 e 35 anos. Nessa faixa etária, somente 55,8% conseguem trabalhar em sua área de formação. O resultado se reflete no rendimento. O fórum aconteceu no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Este foi o segundo encontro após as eleições. No mês passado, os governadores pediram apoio financeiro ao governo federal. Desta vez, os governadores eleitos discutiram a implementação do Sistema Único de Segurança Pública e sugestões para melhorar o sistema prisional e o controle de fronteiras. A questão é se os estados terão dinheiro para colocar em prática todas as soluções propostas. Os governadores elaboraram um documento com seis propostas que esperam ver atendidas na gestão do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Repasse automático aos estados de recursos do Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN, isolamento de integrantes de facções criminosas em presídios federais, endurecimento do combate à corrupção e ao crime organizado, estímulo ao uso da inteligência nas fronteiras para evitar o tráfico de drogas e o contrabando, incentivo ao Banco Nacional de Impressões Digitais, e mais investimento em ações e políticas sociais. Tivemos a ideia de criar este fórum exatamente para permitir a integração de todos os governadores, de todos aqueles que têm no seu mandato uma responsabilidade perante os seus estados. O fórum contou com a presença do futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão, que não gravaram entrevista. Moro se comprometeu a incluir as propostas em projetos que serão encaminhados ao Congresso a partir do ano que vem. Nós todos aqui temos um objetivo comum, que eu tenho certeza que é o do presidente Bolsonaro e também da sua equipe, que é reduzir a criminalidade e levar mais segurança para a população. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, também esteve no fórum, e foi cobrado para incluir questões de interesse dos estados na pauta do Supremo a partir do ano que vem. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com